E aí galera? Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o André? E aqui quem fala é o Guilherme. E hoje a gente está no La Saba Sur Park novamente depois de alguns meses no final do frio e está muito calor e está muito bom, sério. Aqui essa parte da piscina é mais gelada. Tem outra parte ali que ela é mais quente é a primeira parte aqui do La Saba Sur e está muito legal mesmo. Eles colocaram uma corrente para evitar perigos. Cadê? Eu não estou vendo. Aqui olha tem um negócio branco. Aí também eles colocaram eles estão arrumando alguns com fogos e arrumando quantas vezes. Agora eles arrumaram e colocaram um negócio ali para evitar as vezes. Mas está muito legal. Já que está muito calor e não vai chover porque o Guilherme estava totalmente errado. O Guilherme estava errado. O Guilherme disse que ia chover. Oi Carol. Oi Carol. A gente trouxe a Carol porque amanhã é legal. Esse é o presente dela. É verdade. É o presente dela. E agora eu vou chegar até a Carol. 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 É porque. Eu não enxergo direito. Que bom. Que legal Dora. Vamos filmar o dinossauro né. De quantos metros Dani? 35. Só aqui? Não. 35. 35 da cabeça. É. Que loucura. Fizeram benfeitorias aqui ó. É. Fizeram um banquinho aqui em volta ó. Olhando a bunda. O Furô está. Segundo diz a Bruna. Furô está pedendo mijo. Ah que delícia. É tudo que eu queria para a minha vida. Lá naquele tronco que sai água lá. Diz que colocou umas colheres de cozinha para a água esparramar. Umas colheres de cozinha. Eu acho que eu vou pegar lá umas. Porque eu estou precisando em casa. Aquelas colheres de arroz. Tem que ver que ele é. Meu Deus. O Furô já está quente. Tá. Eu já estava esperando a casa. Ai ai. Olha só. E aí. Tchitiu. Tudo bom. Tchitiu. Tudo. Manda um salve aí para a galera. Salve. Tchitiu. Hoje, é, nós já falamos que está muito legal. E aí, André? Oi, tudo bem? André, você está igual uma mandioca descascada, cara. Você está muito branco. Você só está rachando, pai. Ah, está bom, né? Ah, está. É um dia perfeito. Falaram que ia chover, né? Erraram, né? Você veio no Google. No clima-tempo, errou. Não é sempre que está no Google que está certo. É, você está na internet, é verdade? Não. Só que não. Não. Aquele pano, você rala a perna nele. A bunda também. A Carol, cara. A Carol, ela foi naquele Dilmafauro ali, ela escorregou, caiu, bateu a bunda. Meu Deus, foi a pior dor da minha vida. Ela me deu até agora, coitada. Você recomenda, André, uma saco açú? Óbvio, óbvio. Em dia de calor, sim. Eu só achei essas mudanças que eles fizeram muito fraquinhas, sabe? Tipo, eles mudaram as cores, colocar o negócio, mas tipo, só isso, sabe? Tipo, é pouco. Eles tinham colocado, tipo, um novo tobogã, alguma coisa do tipo. Olha aí o Felipe. Então tá, André. Vai, Felipe. Então tá, André. Até o próximo vídeo, tá? Agora eu vou dar um pulo. Nós vamos encerrar que a gente vai colocar fogo na churrasqueira. Bora dar um pulo, gente. Bora dar um pulo. Então vai, vai. Ó. Vai encerrar. Um, dois, três. Tchau, galera. Tchau, tchau.